O que nós também foca, seguro, seguro e budget, é parte de mental health, é parte de prevenção também, nós temos organização, por exemplo, FADAT, TACL e SAC, diretamente, mas também FADAT é parte de nossa plataforma, mas também parte de nutrição, não é mais mencionar, parte de obesidade, adaptar informação, não somente de gente grande, mas também de muita, não? A dizer, nós também trago uma cerca como escola saudável também, me sabe que alguma coisa está tendo de escola saudável também, não é? Não pode ser. Também, mas tem que ser feito com o TACL e SAC, que não tem um programa que está trabalhando muito na cifra de obesidade e é um pouco mais alto, então, quando está por ajuda, se não ofrecer parte de nutrição, atividade física também, e parte de prevenção de sedentarismo, é sentimento constante, e está atrás do computador só, e não está móvel, e se está algo seguro, não é? Não vai trabalhar mais para gente, para gente jovem e para gente grande, também, que está trabalhando em oficina, por exemplo, e parte de alcohola, está algo que está non-stop, não se tem que conseguir trabalhar para gente, e é parte também de arrumamento, então, é lei de tabaco, que passa até com um certo aspecto, pero, por exemplo, o vaping tem um concern também, que não tem ainda, que é ainda aqui, não se faz algum podcast, não tem informação, que é isso aqui, mas é com uma fada, contente, quando há bem com uma brochura digital, quando há uma informação, mas atualmente, nós estamos com o erro, e não está mais, não está mais produtando de tabaco, porque nós estamos aware, e conscientes de lei, com a adreta na vigor, mas é vaping, não tem tabaco dentro, mas tem certos fluidos, não tem também, que está algo, por causa do dano, dentro do pulmão, não tem também, tem coisas que nós temos, para seguir, para a gente, então, nós estamos fazendo, com essa aqui, não está onde, não é mental health, é parte de obesidade, é parte de alcohola, e também vaping. Obrigado.